Música Prezado aluno, seja muito bem-vindo à disciplina Serviços de Rede para a Internet do curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Eu sou o professor Gilmar Vassolé e trabalho no IFES desde 2006, atuando principalmente na área de redes de computadores. Sou formado em Engenharia de Computação e estou finalizando neste semestre meu doutorado, onde venho pesquisando sobre redes para data center, virtualização de máquinas e serviços e redes ópticas. Venho trabalhando na área de educação desde 2001 e participo das atividades do Ensino à Distância do IFES desde 2007. Assim, essa será a quarta vez que vou trabalhar com a disciplina Serviços de Rede para a Internet. De forma geral, os objetivos dessa disciplina são A disciplina contará com uma parte teórica, a qual fornecerá embasamento para os assuntos abordados, e uma parte prática, na qual vamos utilizar diversas atividades para consolidar o conhecimento adquirido ao longo do semestre. Conforme as normas do IFES, a avaliação dessa disciplina irá seguir o seguinte critério. Você será aprovado diretamente caso sua média seja maior ou igual a 60. Caso contrário, você deverá realizar a prova final. Confira na dinâmica do curso as datas das nossas avaliações para que você possa se programar da melhor maneira possível. A bibliografia utilizada está sendo apresentada no ambiente online da disciplina. A princípio, nos basearemos nos livros Linux, Ferramentas Técnicas, do autor Carlos Morimoto, Linux, Redes e Servidores, Guia Prático, também do autor Carlos Morimoto. Outro material importante é o Guia Focalinux que está disponível na internet. É sempre importante enfatizar que para que a disciplina transcorra de forma tranquila, cada etapa deve ser cumprida no prazo correto, pois assim você evitará transtornos. Mantenha sempre os seus exercícios em dia e nunca deixe a realização dos mesmos para a última hora. Observe que os exercícios têm prazos fixos, que devem ser respeitados para que você não fique sem a nota dos mesmos. Lembre-se, a sua dedicação fará toda a diferença no processo de aprendizagem. Dedique diariamente parte do seu tempo para essa disciplina, seja sido com suas atividades e organize seu tempo de forma a antecipar os exercícios. Isso vai tornar o aprendizado muito mais interessante. Finalizo esse vídeo desejando a todos um ótimo 2015 repleto de realizações. Antes de... ... ... ... ... ... Obrigado.